E aí, Edvlogs? Bom, galera, o fato que está acontecendo hoje é falar sobre uns assuntos polêmicos que estão vindo com muita alta frequência nos últimos dias. Bom, cara, eu vou falar sobre os bots, pra quem não sabe, eu vou explicar pra vocês. E a carne que está vindo junto com o papelão aí, que é um negócio que, tipo assim, eu tenho minhas dúvidas, mas também não tenho. Então, roda a vinheta. Cara, é o seguinte, eu vou falar a minha opinião sobre os bots. Cara, os bots, pra quem não sabe, alguns youtubers estão usando um hacker de visualização pra poder conseguir mais visualização do seu vídeo. Pra quem não sabe, o youtuber, ele só consegue ganhar dinheiro com as visualizações a cada anúncio que tem no seu vídeo. Então, tipo assim, por isso que muita gente está usando bots, pra poder conseguir mais visualização e ativar monetização, pra quem não sabe, ativar o anúncio que dá o dinheiro, se vocês entenderam, que dá o dinheiro para você e na sua conta no Google AdSense, pra poder, esse hacker de cada visualização e a cada centavo no seu, no caso, na conta do YouTube. Então, tipo assim, pra você que pensa que os youtubers ganham dinheiro com like, com dislike, com inscrito, praticamente não há mais de 100%. O like, o dislike e a parte de inscrever, conta só um pouco. Mas o que conta mais é a visualização, porque a Google, ela bota, bota a questão de anúncio, cada empresa pega seus anúncios e coloca na Google e a Google anuncia ao seu vídeo. Por isso que cada youtuber ganha dinheiro com a visualização. Acabou, chega. Por isso que o pessoal está colocando bots nesse meio de vídeo e meio de hacker. Eu não sei nem como que isso bota isso, mas também nem me interessa. Mano, uma dica sobre isso que você que coloca bots, nada contra. Mas, cara, se você quer conhecer uma carreira no YouTube, se você quer avançar na vida, cara, não use hack, comece a gente tudo pra baixo. Sabe por quê? A minha opinião é, vamos supor, se eu uso bots aqui agora e eu chego lá e eu tenho um milhão de inscritos, eu posso chegar assim, ah, não, não posso chegar e falar que eu venci com o meu só. Não, eu vou falar, não, só usei o hack e estou com um milhão de inscritos e ganho dinheiro com o YouTube só com o hack. Mas, cara, se você começa com uma câmera de celular e não com a Canon ou vice-versa, você pode chegar lá na frente quando você tiver com um número de inscritos maior, quando você conseguir a sua conquista, que muita das pessoas que estão me assistindo agora, que são YouTubers também, a primeira, que são os YouTubers iniciantes, a primeira conquista é a placa de 100 milhões, 100 milhões, ó, a placa de 100 mil, a placa depois de um milhão e, cara, depois vem a placa de diamante, ela conquista imensa. Então, cara, acho que, pô, você usar bots não é legal. E não é legal pra você mesmo, é feio pra cacete. Porque, imagina, você lá na frente também, você, sem hack, sem nada, lá na frente você falar, com o meu só, com as minhas lutas, eu conseguia chegar onde que eu tô e com muito esforço de dedicação. E, cara, essa é a minha opinião, entendeu? Tem muito YouTube usando bot aí, cara. Para, tá feio, chega, entendeu? Se você quer avançar na vida, isso não é só aqui no YouTube, é lá na vida também você querer tudo mastigado. Na sua vida, filho, não vai adiantar. Outra coisa também, eu não escolhemos fatos acontecendo aqui das últimas semanas que tá sendo muito comentado no meu Facebook, em qualquer rede social que eu tenho, é a carne vindo junto com papelão, vindo junto com outras coisas. Cara, eu acho isso, tipo assim, até agora eu não comprei nem... Mas apesar que, tipo assim... Mas apesar que até agora eu não comprei nenhuma carne que vem recheada com papelão. Mas o que eu tô querendo dizer pra você, é que até agora eu não comprei nenhuma carne que vem com papelão. Mas muita gente tá dizendo aí que tá vindo muita carne com papelão, até tá tendo operação de carne fraca da Polícia Federal por causa disso. E, cara, eu acho que é um dos fatos que, tipo assim, tá acontecendo muita coisa de ruim em um tempo só, menos de um ano, cara. Olha só, 2007 tá começando agora. Então já tá acontecendo muita coisa ruim. E eu acho isso, porra, muito estranho. Mas, cara, é o seguinte, na minha opinião, até agora isso não aconteceu. Tá tendo coisa aí que não sei que doce. Eu acho que é a paçoca, não sei. Tá vindo com muita... Que tem um doce aí que tá vindo com muita substância tóxica. É assim que se fala, né? É. E, cara, a minha opinião sobre isso é que, porra, acho que a pessoa, às vezes, entendeu? Tem como muita gente aí que tá falando de outros fatores também. Às vezes pode ser boato, às vezes pode ser não, cara. Pode ser não, é. Pode ser não, tá certo, meu português. Mas o que eu tô querendo dizer também é que, porra, é muita gente, eu não tô duvidando de nada, entendeu? Você que aí já comprou, eu não tô duvidando de nada, não. Calma. O que eu, na minha opinião, é que até agora não aconteceu comigo, galera. Se eu tivesse duvidando, falasse, ah, duvido aí, que se dane aí, é tudo mentira, uma hora poderia acontecer comigo. Mas, como até agora, eu também não vou duvidar, entendeu? Então, galera, foi esse o fato que aconteceu. Pô, galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, aquele likezão maroto. Desculpa a ausência aí de vídeos. E você vai me perguntar, cadê o RedeVlog Games? Calma, galera, calma. Provavelmente, semana que vem, tenha o RedeVlog Games. Eu tô esperando o meu aparelho chegar pra poder começar a gravar. Tô doido pra gravar o RedeVlog Games aqui nesse canal. Então, espero que você tenha gostado. Deixa seu like, inscreva-se aí no canal, ative a notificação e comente aqui embaixo o que vocês acham, qual tema vocês querem com os próximos fatos acontecendo. E espero muito que você tenha gostado. Muito obrigado pelo apoio.